Equipes do Instituto Chico Mendes estão trabalhando juntos com produtores rurais que vivem às margens do Parque Nacional do Iguaçu. O objetivo é conscientizar os produtores sobre a presença dos animais que vivem na mata, principalmente a onça pintada. Fidel Bavareng e Clayton Souza na tela do BG. Marcos tem um sítio ao lado do Parque Nacional em São Miguel do Iguaçu. No mar de dessas, uma onça invadiu a propriedade dele e atacou cinco cabeças de gado. Três foram mortas. De noite os cachorros estavam muito brabos, mas eu não estranhei muito. Daí de manhã eu vi os bichos mortos, os bezerros. Uma pesquisa do projeto Carnívoros do Iguaçu revela que 20 onças vivem no parque, no lado brasileiro. Há cerca de um mês, logo depois do ataque da onça, biólogos do Parque Nacional do Iguaçu vieram até a propriedade e instalaram câmeras de monitoramento dentro da mata. Agora, chegou a hora de verificar o que essas máquinas conseguiram capturar. Os flagrantes revelam uma região do parque bastante movimentada por animais silvestres. As câmeras registraram movimento de cotias, tatu, coelho e até uma jaguatirica. A onça mesmo não foi vista. É interessante a gente observar isso. É uma região que tem animais, então a gente vê a presença mesmo de fauna silvestre. E o que aconteceu aqui, no caso da propriedade do Marcos, é um reflexo da proximidade com o parque. Então, é próximo do parque, o animal selvagem, tendo facilidade em adentrar na propriedade, ele vai capturar os animais domésticos. Daí a importância de ter o trabalho preventivo. O trabalho das equipes do Instituto Chico Mendes vai além de monitorar onças que vivem no parque. Agora, eles se aproximaram dos produtores rurais. A ideia é acabar com a caça predatória. Para isso, dão dicas de como esses produtores podem cuidar melhor dos animais domésticos, sem deixar de proteger os bichos que vivem na mata. Para a gente poder salvar os grandes carnívoros, hoje, as onças, você tem que trabalhar a convivência de gente e onça. Então, tem que mostrar que dá para os dois viverem juntos e ser bom para os dois. Uma das estratégias adotadas nessa propriedade foi reforçar o cercado dos bichos. Onde ficam os bois e vacas, a cerca elétrica passou de dois fios para quatro. No cercado dos porcos, foram instaladas telas de proteção. E agora, os animais são recolhidos antes do anoitecer. O único jeito, eu acho, de resolver caça nessa região é com conscientização. Com fiscalização, claro, tanto que hoje a polícia está aqui olhando toda essa mata para ver se acha algum acampamento de caça. Então, você tem que aliar a fiscalização com a conscientização. Se as pessoas não mudarem a atitude, não adianta. A gente tem que pisar de maneira um pouco mais leve nesse planeta, porque senão a gente vai acabar com tudo. Hoje, a gente dá para conciliar as duas coisas. A onça no lugar dela, que tem que ser, e a gente fazendo a nossa parte. Então, a gente está fazendo, adotando as medidas de segurança e tal, que ganhou apoio. E aí, estamos conciliando as duas coisas, junto. E tomara que ela não venha fazer mais. Que ela fique no parque, né? Que ela fica no lugar dela, né? E aí, ela fica no parque, né? E aí, E aí. Obrigado.